Olá pessoal, agora a gente está aqui na frente da FEA. Então, venida professor Luciano Gualberto, 908. Então é a Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade. Então pega lá o prédio, desde o começo. Vem tudo aqui, aqui é a entrada principal. E vai até aquela região ali, ó. Beleza, galera? Obrigado aí, até mais.